Olá, seja bem-vindo. Como criar shorts no Filmora? No Filmora, antes de você adicionar um projeto aqui, nós vamos clicar em novo arquivo e você vai colocar aqui, 9x16, que é o formato horizontal do celular. Agora, aqui, o que você vai fazer? Arquivo, configurações do projeto para ver qual é a resolução de configuração padrão que você está utilizando. No 16x9, é 1080x1920. Anote isso no caderno, pois daqui a pouco eu vou explicar por que você vai utilizar essas configurações. Agora eu vou clicar em OK. Vou adicionar um vídeo. Eu separei um vídeo aqui do próprio projeto, tá? O próprio vídeo que eu estou fazendo agora. Eu vou arrastar aqui para a timeline. E esse é um momento importante. Ó, escute aqui. 1920 vai corresponder ao projeto de mídia. Se estiver gravando pelo câmera ou formato horizontal, ele vai ficar horizontal. Então, se você estiver nesse sentido, eu recomendo em todos os vídeos que você use manter definição do projeto, que ele vai ficar vertical, tá? Beleza. Feito isso, você pode observar que o meu vídeo não se encaixa adequadamente ao 9x16, porque o meu vídeo é 16x9. Não tem problema. Eu vou aumentar o tamanho do vídeo aqui, tá? O ideal é que você grave na horizontal, tá? Para você ficar... O short ficar legal. E aí, o que eu faço a partir daqui? Eu posso adicionar um texto, né? Só para deixar bonitinho. Venho aqui, adiciono um texto, clico aqui no básico, né? Coloco o nome do texto que eu quero. Como criar um short com o Filmora 12, né? Com o Filmora 12. Por exemplo, é um textinho rapidinho, tá? E aí, você escolhe o padrão, você escolhe a fonte, certo? Colocar essa bebida aqui, escolhe o tamanho da fonte aqui e você faz aí o seu projeto de acordo com o que você achar melhor, tá? Isso aqui é só para dar um charmezinho. Também você pode vir aqui e clicar em OK, adicionar uma música no seu projeto. Eu tenho no meu computador guardado no Google Drive algumas músicas do YouTube que eu deixo preparada para esses momentos aqui bonitinhos, né? E arrasto aqui para o projeto. Observo que o meu projeto está com um pouquinho de cortes. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou só... Vou vim daqui para cá e vou apertar aqui. Vou deletar essa área aqui tudinho, tá? Então, corta a tesoura e deleta. E deleta aqui também o texto e arrasta aqui para o início só para ficar no tamanho padrão o texto. E a música eu vou cortar aqui do lado de cá também, tá? Beleza. Então, aqui eu tenho uma simulação, um shortzinho, né? Um shortzinho, né? Eu vou só abaixar o volume do áudio e aumentar o volume da gravação, tá? Beleza. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou exportar o meu shorts. Eu vou clicar aqui em exportar e agora vem um segredo muito importante. Lembra que eu falei para você anotar no papel aquele formato? Aqui você vai ter que mudar essa opção para personalizado e colocar aquele valor que é 1080 por 1920, tá? Beleza? Para poder exportar do tamanho correto. Eu recomendo que você já vim aqui nessa opção predefinida aqui, tá vendo? Fica em configurações e já cria esse formato aqui para que não precise ficar toda hora fazendo. Então, eu vou vir aqui e já vou fazer isso. Então, eu venho em 1080, né? E aqui eu coloco aqui por 1920. Deixo aqui em 30 frames no codificador HDH264 taxa de bits se você quiser dar uma melhorada mas para shorts eu acho que não é necessário, tá? Aqui também eu acho que deixa tudo padrão se você quiser. Eu coloco aqui embaixo quando é gravação de shorts, né? E aqui eu clico em aplicar. Aí você... Antes. Antes você salva, tá? Para definição. Coloco o nome dela de shorts, tá? E clico em salvar. Pronto. Aí você não precisa ficar toda hora mudando aqui, né? É só você vir aqui e colocar, ó. Esse é o padrão. Vem aqui e coloca shorts. Pronto. Já está no esquema, tá? Vou clicar aqui para exportar e agora o vídeo vai ser exportado para o meu computador. Que legal, né? E eu vou clicar aqui em abrir e eu já posso aqui ver como ficou o meu vídeo shorts, tá? Olá. E aqui está o meu shorts. No tamanho certinho, tá? Vou copiar aqui e vou arrastar para o meu celular para você ver como é que ficou. No celular, olha só como é que ficou legal. Ele vai ficar desse tamanho aqui, ó. Olha que massa. é desse jeito que você faz para você criar um shorts através do Filmora. Aí vai sua criatividade, você aplica os efeitos que você quiser. Eu gostaria de pedir a sua inscrição para este vídeo. Como assim, Tiago? Quando você se inscreve através de um vídeo, o YouTube passa a entregar esse vídeo com mais vontade para mais pessoas. A sua inscrição é muito útil, pois esse vídeo vai ajudar outras pessoas também, tá? Então é isso daí, pessoal. Quero a sua inscrição e se você gostou do vídeo, se inscreva. Valeu. Tchau.